Beleza, tô aqui na cidade do Brookhaven, aqui no Roblox, e o que que eu vou fazer? Eu estou fingindo ser um pet, isso mesmo, eu quero ver o que que tá acontecendo aqui nessa cidade Porque parece que tem algumas coisas acontecendo, eu não sei, o que eu sei é que eu sou um pet Miauuu! Eu acho que eu fiz errado, será que eu sou um bom pet? Eu não sei, eu tô fingindo ser um pet na verdade, calma Se eu encontrar alguém eu vou fazer assim ó, miau, miau E eles vão falar, ah, é apenas um pet bem normal mesmo Aí eu vou falar, sou mesmo, eles vão falar, ué, o pet tá falando, eu vou falar, miau, miau, não falei nada É, vai funcionar, vai funcionar, brincadeira, vamos ver o que que o pessoal tá fazendo aqui na cidade Mas ninguém pode me ver, na verdade todo mundo pode me ver que eles vão pensar que eu sou um pet Hum, tudo bem, preciso encontrar onde é que o pessoal está, ó, tem uma pessoa ali, ó Do nada essa pessoa vai ir pra piscina É, tudo bem, é, quem não faz isso, né, todo mundo vem aqui do nada e faz Tô na piscina, beleza, tudo bem É, tem uma pessoa aqui brincando no parquinho e... Bom, ué, uma pessoa começou a voar, eu tô falando, tem umas coisas meio estranhas acontecendo aqui, ó E tem essa pessoa aqui, ó E... ué, o que que tá acontecendo? Tudo bem, tudo normal por aqui Aqui tem algumas pessoas também, beleza, calma Do nada aquela pessoa, era uma pessoa muito grande e aí ficou pequena Do nada chegou duas pessoas ali na cidade, tá normal, tudo normal por enquanto Nada de diferente que você fala, nossa, o que é isso? E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo 1, 2, 3, 4, 5, beleza Tudo bem, deixa eu continuar aqui, ó Vamos ver o que que está acontecendo aqui Se tem alguém aqui nessas casas ou não Aqui podemos ver uma criança que... Na verdade não sei se é uma criança, ela foi embora É, não sei, não sei, na verdade é uma pessoa que tá aqui, ó Bem de boa, tentando entrar nessa casa Mas parece que a casa está fechada Na verdade parece que não tem quase nenhuma casa aqui na cidade Já começa por aí alguma coisa estranha Entra aí nessa casa, vamos ver se eu encontro alguém nessa casa Deixa eu ver Qualquer coisa eu vou fazer Miau, 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 miau Eles vão falar, epa, epa, tá tudo certo Mas beleza, deixa eu vir aqui, ó Calma Deixa eu ver Tudo bem, ali pra cima não tem nenhuma casa Parece que não tem quase ninguém aqui na cidade Tá meio estranho isso daí, hein Mas tudo bem, vamos... É, eu ia falar, vamos ver o que que tá acontecendo Ó, deixa eu ficar aqui, ó Tô vendo uma pessoa passando aqui É, eu preciso descobrir o que que tá acontecendo nessa cidade Porque parece que tá meio estranho Não tô vendo quase ninguém E... sei lá Na verdade, ó Olhando aqui dá pra perceber que tem uma pessoa Eu acho que é uma pessoa no parquinho, tá vendo? Tem uma pessoa ali no parquinho Será que do outro lado da cidade, onde é que eu estava? Será que tem alguma casa? Em algum lugar ali? Hum... Preciso descobrir isso Então o que que eu vou fazer? É, já observei aqui por muito tempo e não tem nada acontecendo Na verdade, tá uma pessoa voando ali do nada Mas tudo bem Acho que não tem nenhum problema, eu acho Os balanços aqui, ó Do parquinho, tá se mexendo sozinho agora Ah, tem uma casa Ali tem uma casa Deixa eu ver o que que tá acontecendo Ué, eu sou mais rápido do que essa moto? É sério isso? É, aqui tem três pessoas Bem de boa Sei lá o que que tá acontecendo Por que que todo mundo tá desse lado da cidade? Preciso estar descobrindo isso Na verdade tem... Calma Tem duas pessoas naquela casa Mais três pessoas aqui É Sei lá o que que tá acontecendo Mas tudo bem Beleza Que que aconteceu aqui? Do nada eu saí aqui Mas é sério isso, amigo? Que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada Ué, do nada essa pessoa falou Me beija Ué, o que que tá acontecendo aqui? Epa, epa Deixa eu ir embora Tá acontecendo alguma coisa meio estranha ali, ó Do nada aquela pessoa falou pra outra pessoa Pra... Calma Não entendi nada Mas beleza Eu tava esperando aqui Pra ver se acontecia alguma coisa de diferente E o que que aconteceu Foi que agora Ali do outro lado da cidade Tem mais casas E o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem alguma coisa acontecendo ali, né? Porque qualquer coisa eu sou apenas um... Como é que fala? Apenas um pet Miau, miau Ó, tem essa nova casa Essa pessoa tá aqui há muito tempo Ó, do nada vai sair uma pessoa aqui, ó Miau 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 Eu sou um gato Miau 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 Corre Eu fui descoberto Eu fui descoberto Não, não O que que tá acontecendo? Ele não vai me encontrar aqui Ninguém vai me encontrar aqui Estou num lugar muito bom Ele não está me vendo aqui não, né? É... É... Tudo bem Tudo bem Ele nem sabe Ele nem desconfiou de nada, eu acho Ele tá pensando que eu sou apenas um pet Miau 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 O que que essa pessoa deve estar pensando? Aquela pessoa ali deve estar falando Mas o que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui, velho? O que é isso, velho? Ó Nossa Tá umas coisas meio estranhas acontecendo aqui na cidade mesmo Eu vou embora dessa cidade? Vou ficar nessa cidade aqui do Roblox? Não Brincadeiras É Tem nada demais acontecendo aqui na cidade hoje, não Ó Tem uma nova casa aqui também Calma, deixa eu vir aqui Já sei o que eu vou fazer, ó Aí eu venho aqui Nem sei porque que eu fiz isso, mas tudo bem Deixa eu ver se aquela pessoa tá aqui ainda Ahn Ué, ele foi embora? Sumiu do nada ele sumiu daqui Olha ele ali, ó Ah, já sei Eu acho que vai ser bem normal se do nada eu pegar meu carro E ele me vem andando de carro Ele vai falar Ah, tudo bem Aí eu vou lá e falo Miau, miau, miau Ele vai falar É, tudo bem Nada de diferente aqui nessa cidade Do Brookhaven Aqui no Roblox Só preciso encontrar Onde é que aquela pessoa foi? É, ele sumiu de novo Não acredito nisso Sério que isso aconteceu? Ele ali, ó Nossa O que será que aquela pessoa tá fazendo ali? Eu não tô entendendo É mais nada Calma, deixa eu vir aqui, ó Vamos ver, vamos ver, ó Será que ele vai falar alguma coisa? Acho que ele nem vai perceber nada de diferente, não Nem tá percebendo nada de diferente E aí, amigo, tudo bem? Miau, quer dizer Miau, miau, miau Mas, beleza O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou ir pra minha casa Na verdade, eu nem sei onde é que é minha casa Acho que eu nem tenho casa aqui nessa cidade Na verdade, acho que eu nem coloquei minha casa aqui, né Deixa eu ver É Qualquer coisa eu posso colocar minha casa aqui Ou do outro lado da cidade Acho que não tem nenhum problema, né É Tudo bem, tudo bem Mas, beleza, galera Então é isso Muito obrigado quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou Galera Toda vez que vocês comprarem Robux aqui no Roblox Tem uma opção pra colocar um StarCode Lá vocês colocam o StarCode BL Que vai estar me ajudando bastante, tá bom?